Hoje estamos aqui no stand da CITI do empreendimento Infinity da Epininfarina e essa aqui que eu vou mostrar para vocês é nossa sala imersiva, a primeira sala imersiva semicircular de 12 metros. Então vamos mostrar aqui para vocês como que funciona e toda essa inovação que a gente tem e essa experiência única que foi feita aqui no Infinity. Dentro aqui da sala imersiva a gente tem uma sonorização específica 7.1, especial para cinema. Então a gente tem uma imersão aqui dentro incrível. E a gente tem também a parte de iluminação e automação feita pela CITI que dá uma imersão aqui melhor ainda. E a gente tem uma imersão aqui dentro da CITI.